Música Oi pessoal Parabéns a você Música Parabéns a você Música 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 Amém. 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 Boa aniversário, amore! Ih, tô filmando um cabeção! Manda um beijo pra cá ali! Manda um beijo! Ô Maurício, grava aí, ó! Oi, menino! A aja! Manda! Que tu é que eu vou encontrar. A única coisa que não quis ter Eagle Four... Mais! Mas confira uma coisa... Ah, tota! Dod个 esperança... Olha a Muriela. Uma atrapalha ali ó. Pronto aí. Tia Pronto. Hoje é livre. Oh Helena. Sabe aqui... Pode ser duas pequenas. É a minha mãozinha. É a minha mãozinha. Eu dei nome pra minha mãozinha. Pra me... Pra me... Pra me... Pra me... Pra minha cor. Agora cancela. Tá pra tanto de mesma. Tá pra tanto de mesma. Com ar. O que? Fala não, então, não é gente senhora. É ver o que? Fala nem o que eu nasci garra para mim. Não tá aqui? Não tá aqui, não tá aqui. Eu acho que o dinheiro aqui também. Tô uma noite... São igreossenos se comem!